Olha lá, olha lá, Daniel, olha lá Hello, friends Bem-vindos de volta ao meu canal Pra você que não me conhece, eu sou a Karma Esse é meu bebê, ele está com 4 meses É, e ele está conversando E hoje eu vou iniciar uma série Pra ensinar vocês, se estiverem interessados Como educar seu filho em uma segunda língua Então, como desde a infância, desde o nascimento, desde o berço A gente começar a introduzir palavras em inglês no dia a dia Pra que eles comecem a ficarem familiarizados com a língua inglesa, ok? Então, assim, nós estamos aqui na nossa living room E sempre que eu fico com ele, eu coloco desenhos em inglês Eu procuro diversificar bastante pra ele Filminhos, desenhos, de preferência tudo em inglês E quando eu tenho um tempo, né? Que eu tiro um tempinho por dia Eu venho aqui e faço atividade com ele Então, como que eu faço? Então, ele está aqui na chair, baby Yes E aí, vamos arrumar ele aqui Assim, porque eu estou amarrada, né? I'm tight Então, como que eu começo? Eu sempre procuro falar com ele Dar comandos ou fazer perguntas pra ele em inglês Então, a pergunta que eu mais uso é Do you want? Do you want? Então, por exemplo, se eu quero saber se ele quer mamar Pergunto pra ele Do you want a boob? Do you want a boob? Ó, ele até já sabe o que é boob É, tá sorrindo? Are you smiling? Tá sorrindo, né? Então, essa pergunta é a pergunta mais usada, tá? Do you want? Porque aí você pode, na sequência dela, você pode acrescentar o que você quiser Ó, por exemplo Do you want a rattle? Do you want a rattle? Você quer o chocoalho? Do you want a rattle? Or Do you want a book? Do you want a book? Ok Do you want another rattle? Do you want a rattle? Esse sai barulhinho, né? Very good Esse rattle aqui, ele é tipo um mordedor, né? É um chapado mordedor Então, ele é interessante e ele tem Ele é colorido e tem frutas aqui Então, eu pergunto assim pra ele Ou eu vou dizendo Baby This is This is A strawberry Strawberry These are grapes This is a pineapple E aí eu vou falando as cores Red Strawberry Red strawberry Red strawberry Purple Grapes Yellow Pineapple Do you want a rattle? Do you want a rattle? Do you want? Here, grab it Grab it Segura Grab it Very good Very good You got it Muito bem Very good Very good Sempre incentivando o bebê, né? Yes Agora, let's read Vamos ler Let's read Como que é a leitura que eu faço com ele Eu não faço uma leitura com ele, né? Porque ele também não tem paciência Então, esse livrinho aqui Esse book Ele é de plástico Ele tem, ó Um barulhinho aqui E eu só falo o nome dos personagens aqui Então, eu vou falando Esse é do Paw Patrol Ok? Do Do É o nome em português? Patrulha Canina Oh my God Tinha esquecido Tá É Paw Patrol Ok? Então, ó Ele gosta do book dele Então, ele diz assim Book, baby Book Book Dogs Vamos ver o nome dos dogs Let's see the dogs' names Dogs Esse é o Chase This is Chase Marshall Another dog This is Rebel And this is Rocky Look at Rocky And this is Zuma Yes Very good Here you are Pega Here you are Aqui está Here you are Muito bem, baby Very good Do you wanna rock? Quer se balançar? Do you wanna rock? Ó Ele vai lá e chacoalha um pouquinho ele Muito bem Muito bem Gente, então assim Vai fazendo perguntinhas em inglês Lendo livrinhos em inglês Meu bebê está com quatro meses Eu já falei para vocês E, ó Você vê que ele fica Mas ele perde a vontade muito rápido, né? Porque ele não se concentra ainda Então tem que ser uma coisa rapidinha Você vai lá Do you wanna rock? Do you wanna rock? Ou ele segurou o livro E ele vai estar mais ouvindo você Na verdade Ele não vai interagir ainda São, tá? Mas é assim mais ou menos Que eu faço Que eu interajo com ele em inglês Então, o dia todo Falando em inglês Por exemplo, eu vou beijar ele Mas hoje a minha mãe vai dar um beijo Então eu vou dizer para ele Mommy Is going to kiss you Mommy's gonna kiss you Mommy's gonna kiss you E aí eu vou lá e Kiss Kiss Ok? Sempre que eu Touch Sempre que eu encosto nele Eu faço alguma coisa Eu falo a palavra em inglês Ok? Então, é É mais ou menos isso E Não precisam ser frases Compridas Pode ser só palavras Né? Porque ele também não entende Nem o português E assim a gente vai Are you mad? Você não tá bravo? Are you mad? E agora ele tá numa fase gostosa Que ele fica Conversando Are you mad? What is wrong? What is wrong? Do you wanna come with me? Do you want your rattle? Here Your rattle Here Yes You don't want You wanna eat fruit Do you wanna eat fruit? Do you want to eat fruit? Do you want a pineapple? Or do you want the grapes? Do you want the strawberry? The strawberry is good The strawberry Yes Very good So Say bye people See you next class He's mad people I'm gonna go Ele ficou bravo agora Então eu vou indo embora Toma conta desse meu bem Bye bye Espero que tenha gostado Se não é inscrito Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo Bye bye